Rose Martins, maquiadora, maravilhosa, personal trainer também, bem-vinda com a gente, Carol. Mais uma vez, sempre um prazer recebê-la. E a nossa primeira modelo, já vou apresentar, é a Aline Fernandes. Bem-vinda, Aline, porque hoje a gente vai falar de olhinhos. Olhos menores, olhos maiores, como é que a gente muda essa expressão? Porque o olhar diz tudo, né, Rô? Isso mesmo, Carol. Boa tarde, pessoal. Na verdade, Carol, essa questão de olhos grandes e olhos pequenos, às vezes a pessoa gosta do olho que tem, às vezes não gosta. E a maquiagem, ela vem aí também pra dar esse disfarce óptico, né? E a gente consegue aumentar um pouco o olhar e também diminuir. Olha que legal. E a gente vai começar com a Aline, que tem o olhinho menorzinho, né, Aline? O olhinho mais fechadinho, que é o meu caso também. Exatamente. Então, vamos lá, Carol. Primeira coisa, gente, que eu gosto de fazer pra aumentar um pouco os olhos, é erguer a sobrancelha. Vocês veem aqui que desse lado, a gente não fez nada na sobrancelha e nem nos olhos. E quando a sobrancelha, Carol, ela tá mais baixinha, ela tá menos arqueada, essa impressão de menor, ela fica muito mais evidente. Então, quando eu elevo um pouquinho a sobrancelha, eu elevo os pelos da sobrancelha, eu já dou esse efeito mais lifting e eu consigo puxar um pouco, deixar o rosto um pouquinho mais esticadinho e os olhos, eles já aumentam. Então, eu trouxe aqui o meu produto de sobrancelha. Eu vou dar mais atenção pros olhos, tá? Mas eu só vou mostrar pra vocês rapidamente. Trouxe uma escovinha aqui também. Eu pego um pouquinho de produto. Então, é isso que eu faço de primeiro momento. Vou pegar o produto e já vou pentear a sobrancelha pro alto, erguendo um pouquinho e trazendo um pouco mais de espaço, Carol. Porque, na verdade, é isso que eu quero. Eu quero espaço. Eventualmente, você pode até fazer uma correção com o lápis, enfim, aquele universal de sobrancelha. Pode. Aumentar até deixar lá, enfim, refazer esse desenho também com uma ilusão de ótica com o lápis. Pode sim, Carol. Tem muita gente que não gosta muito desse efeito brown, né? Da sobrancelha, mais esse brown lamination aqui. Mas é bacana quando você tem os olhos menores, você ergueu um pouquinho, ó. Só de erguer pouca coisa, já abre um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá, Carol. Eu vou pegar aqui uma sombra marrom. Outra dica importante também. Tudo que você quiser aumentar, você precisa jogar pro alto. Então, eu vou pegar um pouquinho de sombra marrom. Primeiro de tudo, precisa ser sombra opaca, tá, Carol? A gente vai entrar com uma sombra cintilante somente no meio, mas precisa ser de primeiro momento uma sombra opaca. Fecha os olhos. Aquele marrom bem mate, né? Isso, aquele marrom bem mate. Eu vou começar aqui no meio, deposito e vou jogando pras extremidades. O importante aqui, Carol, na verdade, é eu tentar subir o máximo com essa sombra. Lógico, não vou entrar tão abaixo da sobrancelha, porque aqui abaixo da sobrancelha a gente pode colocar uma sombra que tem um pouco mais de cintilância. Cintilância, ela também aumenta. Tudo que você colocar brilho, aumenta. Tá bom? Legal. Então, ó, já venho aqui jogando, Carol, essa sombrinha aqui pra fora. Só o restinho que tiver no pincel, claro, porque a quantidade maior de sombra, ela vai vir aqui no olho, no centro, na verdade. Então, aumentar um pouquinho da linha do côncavo, né? Exatamente. Eu passo um pouquinho o côncavo. Último aqui, só pra dar um toquinho. E vou, ó, jogando aqui pra fora. Sempre pra fora, tá, gente? Ó, pra fora. E aí, Carol, eu vou vir agora com a sombra cintilante. Vou usar os dedos mesmo. Eu sempre falo isso, gente. Os dedos... Usem os dedos pra aplicar a sombrinha cintilante, porque acaba ficando muito mais brilhosa, tá, Carol? É, ela pigmenta mais, né? Ela pigmenta mais. Se eu não uso o pincel molhado, o pincel seco não pigmenta tanto a sombra cintilante. Então, eu venho com o dedo e vou dar batidinhas aqui no centro. Rô, pra quem não curte brilho, qual seria o truque no mate pra destacar um pouquinho? Eu trouxe, Carol, pra gente mostrar aqui. Vou mostrar qual seria o truquezinho. Se você não gosta de sombra mate, você pode pegar um pincel marrom. Ou pode ser sombra também, Carol, marrom. Mas eu gosto do pincel porque ele me traz mais possibilidades. Ó, eu vou dar um risquinho aqui, vou sujar esse cantinho. Vou pegar um pincel de esfumar menor. E agora, Carol, eu vou esfumar só esse cantinho pra fora, tá? Lembra que eu falei pra vocês que tudo pra fora, ele aumenta? Ó, pra fora. Eu vou esfregando e vou sempre, ó, trazendo aqui pra fora. Sempre pra fora. É como se eu fosse puxar um gatinho imaginário aqui, Carol. Na verdade, é essa mesma direção. É a direção aqui da sobrancelha. Tá. Parte de cima tá feita. Lógico que se você gostar de mais quantidade de sombra, você pode ir passando até ter uma cor bacana, tá bom? Na cintilância também, se você quiser mais quantidade, você vai passando. Porque, na verdade, isso daqui é já pra ir aumentando o olhar, mas o pulo do gato vai estar na parte inferior. Continuamos, nossa? É, vamos até o final, né? Até o final. Vamos lá, então, vamos pro... Então, vamos lá. Pro truque com lápis. Parte de baixo, eu vou começar aqui com lápis bege. Que antigamente, Carol, usava-se lápis branco, mas hoje em dia eu não uso mais, não. Não, mas eu lembro bem. Eu super lembro disso. Nossa, na adolescência, meu Deus do céu. E quem te olha umas fotos, eu falo, socorro. Melhor não. Aposta no bege, porque vai dar certo. Olha pro alto. Gente, o bege eu vou passar na linha d'água, tá? Vou com cuidado aqui. Linha d'água é sempre bom a gente ter cuidado. Faço toda a linha d'água. Se precisar, depois eu volto com esse lápis novamente. Eu vou deixar ele aqui. E agora eu vou com o lápis ou preto ou marrom na linha dos cílios. Não é na linha d'água. É na linha dos cílios. Abaixo, exatamente. Olha pro alto. Faço um risquinho aqui. Intensidade do lápis, Carol. Você pode ir aumentando aos poucos, tá bom? O ideal é um cremozinho, né? É o mais cremoso, porque é menos difícil, né? De aplicar. É claro que fazendo na gente, a gente já tem mais habilidade, né? Mas fazer bem devagar. Vou pegar um pincelzinho lápis aqui. Se você não tiver um pincel lápis, você pode esfumar com hastes de algodão, tá bom? Flexível, legal. Então, ó. Vou esfumar aqui pra baixo, tá, Carol? Pra dar a impressão de que o olho é maior e temos mais espaço de olhos aqui. Tá, e dá a esfumadinha. Legal, hein? Ó. Naquele olho, eu coloquei uns cílios, só pra vocês entenderem. Quanto mais curvado os cílios for, maior os olhos ficam. Então, se você tem os olhos muito pequenininhos, você pode sim colocar uns cílios bem curvado, porque vai abrir bastante, mas eu trouxe rímel também. Quem não gosta de cílios, quem não tem costume de colar cílios, apostem no rímel. Tá bom? Então, passa bastante quantidade de máscara, porque isso também vai ajudar a abrir os olhos, tanto nos cílios superiores como nos inferiores. Olhou pra baixo. E vai engrossar um pouquinho, né? Sabe o que eu ia te perguntar, Rô, falando aí dessa máscara de cílios? Tem umas que estão vendidas no mercado, que elas têm um lado que você passa, que é branco. É o branco, Carol. E depois, é, o lado mesmo. Porque é pra engrossar, então, a ideia é essa? É pra engrossar e dar a impressão de que tem mais quantidade de pelo. Tá, vale a pena, então é legal. Vale muito a pena, é super bacana, é um investimento muito bom. Então, aqui, ó, legal também usar Curvex, né? Que fica bem bacana. Olha pro alto. E aí, qualquer coisa, olha pra frente. A gente dá uma curvadinha aqui com o dedo mesmo, não tem problema. E na parte de baixo também, se a pessoa gostar, ela pode passar, porque vai abrir bastante o olhar, Carol. Amei, Rô. Olha lá, dá muita diferença, né? É legal isso que a gente já mostrou um lado e o outro da Aline, e aí a gente consegue ver assim, o olho. Então, do outro lado tem cílios, esse você só colocou a máscara, e aí fica a critério. Só lembrem de esfumar bastante a parte de baixo, tá, gente? É isso que vai deixar aquele olhão... Vai dar o truque. Vai dar o truque, tá? Obrigada, Aline. Na volta, teremos a Isabel com a gente, pra gente mostrar os olhinhos maiores. Vamos lá, porque agora mostramos aí os truques pra deixar os olhinhos menores, assim, bem abertos. E agora, a gente tá mais uma vez com a Bel, bem-vinda. Tem os olhos bem marcados, né, Bel? Agora, o truque pra deixar mais harmônico. Eu acho muito bonito. Eu também acho. Quanto maior, mais bonito. Mas, qual é a sua sugestão, então? Então, vamos lá. Vamos, Carol, seguir os mesmos passos que nós fizemos com o outro olho, só que agora a gente vai fazer diferente. Sobrancelha, não vou pentear pra cima. Vou deixar a sobrancelhinha dela, assim, do jeito que tá mesmo. Lembra que se eu elevar a sobrancelha, eu vou ter um aumento do olhar e não é isso que a gente quer nesse caso. Tá. Eu vou voltar com a mesma sombra marrom, só que agora, Carol, eu vou deixar a sombra mais na parte molinha dos olhos. Eu vou mais ou menos até o côncavo somente. Entendi. E eu não vou elevar essa sombra, tá bom? Fecha o olhinho. Vou tirar a franjinha aqui um pouquinho. Ah, Carol, um ponto muito importante. Ela está com cílios, tá? Lembra que eu falei na primeira modelo que a gente fez? Quanto mais curvado os cílios, mais abre o olhar. Tá. Tá? Então, vamos lembrar disso. Ela está com cílios, não tem problema. Mas caso você queira um olhar um pouquinho mais fechado, menor, coloca um cílios menor com uma curvatura menor. Menor, tá. Tá bom? Ó, gente, a sombra eu vou deixar só aqui mesmo. Não vou elevar. Na sua casa você esfuma mais, lógico. Pode abrir os olhos. Tá? Certo. Aí. E vou também, Carol, usar o lápis. Eu dou aqui a dica. Nesse caso, eu acho melhor fazer com lápis preto. Tá bom. Tá bom ao invés do marrom. E combina muito com o marrom, porque ela tem o cabelo, né? Preto, sim. Aquele, os olhos também, tipo jabuticaba, né? Sim. E aí, o que eu vou fazer, Carol? Eu vou primeiro fazer uma linha aqui acima dos cílios dela. É como se eu fizesse aquela risquinha de delineado. Vamos sempre lembrar o seguinte. Em todos os lugares que tiver a cor preta, vai reduzir um pouco. Porque é a cor escura. É a mesma coisa de quando a gente faz o contorno no rosto. A gente faz pra quê? Pra afunilar, pra diminuir. É. Então é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, entendi. Então, fecha os olhos. Eu vou fazer um risquinho aqui. Mais quantidade aqui de pálpebra escura. Não precisa ser um risco certo, tá, gente? Até porque, às vezes, você não vai estar com os cílios puxiço. Mas depois a gente pode passar um pouquinho de rímel. Abre os olhos. Só pra escurecer um pouquinho essa região, tá? Ó, que linda! E agora embaixo, Carol, diferente da outra modelo, eu vou passar somente o lápis preto dentro da linha d'água e eu não vou esfumar. Tá. Eu vou deixar ele somente na linha d'água, tá bom? Olha pro alto. Passar devagar, que lápis é aquela coisa, né, gente? Passa um pouquinho. Deixa bem na linha d'água. Pode esfumar também ou não é o ideal? Carol, quanto mais você esfumar esse lápis, mais o olhar vai ficar... Aberto. Então, não é o ideal, se você quer diminuir. Olha pro alto. Aí. E aqui no cantinho, Carol, eu vou dar uma ênfase aqui também. E se você ver que saiu um pouquinho pra fora, você vai pegar um pozinho mais claro. Vou pegar um pincel, olha pro alto novamente e vou passar aqui embaixo, porque ajuda também a deixar o olhar um pouquinho mais fechado, tá, Carol? Ah, interessante. E outra coisa também, se você quer fechar o seu olhar, não passe rímel embaixo. Pra... Se você passar... Sabe aquele efeito de Emília? Que a gente sabe da boneca Emília? Por que que tem aquele efeito dos olhos grandes? Porque os cílios, tanto os de cima quanto os de baixo, eles são bem aparentes. Aparentes, eles são marcados. Eles são marcados. Então, quanto mais eu deixar os cílios marcados aqui, maior os olhos vão ficar. Porque, na verdade, é tudo uma ilusão de ótica. A gente passa o preto pra esconder um pouco. Na outra modelo, a gente passou o preto, mas a gente esfumou e aí abre. E também, na outra modelo, a gente teve o truquezinho aqui do... Do lápis bege. Do lápis bege, que serve pra várias coisas, viu, gente? Maravilhoso, Rô. Tá bom. Eu vou agradecer a Bel. Bel, eu vou pedir pra você ficar do lado da Aline, que eu vou agradecer vocês já, já. Mas já tem perguntinha do público, ó. Ficou muito linda. Quem escreveu pra gente? Na tela, olha lá. Um beijo pra Karina. Obrigada, um beijo. Tenho as pálpebras um pouco caídas. Posso usar essa técnica? Pode, lógico, Karina. Quanto mais você subir a sombra, elevar essa sombra, mais os olhos vão ficar maiores e mais expressivos, né, Carol? Até porque quem tem as pálpebras caídas, você não tem um espaço tão grande de côncavo. Porque a pele, às vezes, ela tá por cima. Você, elevando a sombra, você consegue criar um côncavo fake e fica maravilhoso. É o mesmo caso quem tem a pálpebra gordinha. Exatamente. É isso. Então, é a mesma técnica. Lógico, só toma cuidado. Quando for subindo com a sombra, vai tirando o excesso e vai devagar que dá certo. E vai subindo e esfumando. Isso. Eu vou agradecer as meninas, então. Aline Fernandes e Isabel Cristina com a gente mais uma vez. Um beijo pra Hout Models Brasil com um Instagram bem legal lá. É o arroba auxassessoria. É A-L-L-X assessoria. Auxassessoria. Vou deixar o contato pra vocês do WhatsApp. 9-9-1-6-9-0-3-5-4. 9-9-1-6-9-0-3-5-4. Sempre mandando as meninas aqui. Lindas, queridas, que eu adoro receber. E um beijo muito especial pra Brigitte Macedo, da Hout Models, que tem um carinho assim comigo. Muito obrigada. Obrigada. Fiquei muito feliz em saber disso. Você tá mais do que convidada pra vir aqui ao programa. Venha com as meninas. Assistiu Você Bonita ao vivo que eu vou ficar muito feliz, viu? Obrigada. Um beijo pra você. E a nossa querida Rô, que arrasa, a Rosemartins, maquiadora. Você encontra o trabalho dela no... Aqui. Arroba rosemartins.makeup. Isso mesmo. Arroba rosemartins.makeup. E ela tá sempre aqui com a gente. E eu adoro receber. E ela tá sempre aqui com a gente.